E aí gente, se inscreva no canal, deixe seu like E hoje nós vamos cantar uma música Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa, se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da voz, grande achada Saco de sal, luz do mundo Galilê, Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo ao seu amor Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande achada Salto de Deus, pão da vida Cordeiro de Deus, pão da vida Galileu Jesus, 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 Galilê Jesus, Jesus, Jesus Gabriel, Gabriel, Jesus, Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.